porque tem muita delinha dos jarro certo? não tem problema, eu vou falando pra gravar mas minha vai sair então eu plantei algumas, arranquei aqui ó porque tem muita aqui ela já tem naquele jarro lá certo? então tem muita por ali, por isso arranquei aqui depois a gente encontra o destino pra elas aí, entendeu? certo? meu filho não quer levar pra tudo não? mamãe eu tenho ela em casa, eu tenho dela em casa eu tenho ela de dois tipos na verdade, viu? depois eu encontro o destino pra ela, depois que eu fazer o que eu tô fazendo aqui aí essas plantas que eu arranquei eu vou botar num local aí pra depois, na verdade eu só arranquei mas na verdade fez só quebrar porque o tronco delas continua aqui ó, os troncos delas estão aqui ó, nós vamos arrancar de novo é